Boa tarde, já estou prontinha. Vamos ao supermercado, começando um vlog pra vocês. Tá calor aí? Aqui só pela misericórdia. Deixa eu ir. Essa blusa é fresquinha, tá? Eu não sinto calor com ela não. Vamos pegar um carrinho. Que delícia comer bolinho. Ai, que frescor. Olha o ovo com vinte. Oito. Ó, barato, né? Tá. Aí o bom que aqui é sempre vazio assim. Toda vez que eu venho tá tranquilo aqui, né? Olha, amor. Eu já tô em casa. Eu não precisava de nada do supermercado. Mas sempre tem alguma coisinha que a gente vê e quer. Peguei mais dois chocolates do meu, que lá é mais barato. Peguei um desinfetante, gente. Cheirosinho até. Tava R$ 3,99. Peguei uma lasanha. Da... peraí. Forno de Minas, ó. Eu não conhecia. Tava R$ 6,90. Peguei um molho de alho, que eu esqueci de comprar na compra. Peguei 100 gramas de castanho de caju, que eu não gosto de ficar sem. E a minha tinha acabado. Gente, olha aqui. Eu achei esses potes de vidro lá. R$ 19,90. Eu tava doida com esse pote de vidro. Com topo de vidro, sabe? Eu vou ver se eu compro mais depois, que eu vou substituir os meus de biscoito. Olha só que lindos. Aí peguei dois e tomara que eu consiga achar mais, né? Depois. E veda bem, sabe? Amei. Foi só isso que eu comprei. Gente, olha o calor. Eu coloquei bobs no cabelo, né? E as pontas ficaram ótimas. Eu esqueci, gente. E quando eu coloco o rolinho no meu cabelo, ele fica excelente. Então, agora eu vou começar a fazer isso. Eu seco. Deixa ele secar natural. Modelo com a prancha e depois venho com o rolinho. E é isso, gente. Agora eu vou fazer janto. Eu falei com vocês que eu não ia caminhar hoje, né? E descansar. Até amanhã. Beijo. Bom dia. Tudo bem com vocês? Acordei toda animada. Vou conseguir lavar a frente da minha casa. Glória a Deus. O móvel da Carol ainda tá aqui, mas ele tá em cima do murinho. Mas eu vou conseguir lavar, agarrar a água do jeito que eu quero. Não tanto do jeito que eu quero, né? Que eu queria lavar ali as telhas. Só que pra lavar as telhas, o móvel não pode estar ali. Luísa, coloca o móvel aí dentro. Não, gente. Vai demorar. Final de semana eu lavo as telhas. Então eu vou lavar normal. Eu quero trocar, inverter. Porque o sofazinho tá lá no quintal. E aqui na varanda mesmo, tá a mesa com cadeira. Eu quero inverter. Vou ver se eu mexo naquelas plantas ali. Mas primeiro, terminar meu café. Vou ali atrás molhar as orquídeas. Gente, ontem era 9h20 da noite. Eu tava molhando as orquídeas aqui da frente. Uma secura que vocês não fazem ideia. Aí joguei uma agulha nelas. Com o meu extensor de mangueira que eu comprei na Shopee. Tem um lado do chuveirinho que é bem, assim, suave. Foi com ele que eu dei uma molhadinha. Mas não tinha como não molhar não, gente. Tava muito, muito seco. Então tá, terminar meu café. Molhar as orquídeas. A hora que eu for ali pra frente, aí eu mostro pra vocês. A casa, como sempre, já tá toda organizada. Cama, tudo arrumado. E aquele quarto ali, eu tirei a colcha que tava. E coloquei uma colcha cru. Que eu acho que ficou mais bonito, sabe? Eu quero aquele quarto, ele todo branco, assim. Então é isso. Começar aí mais um dia. Animada como sempre. E vou mostrando aí pra vocês o que eu vou fazer. Tá bom? Beliche. Bom dia. Essa aqui que floresceu, gente. Eu não tinha nem visto. É aquela com cheiro de xixi de gato. Cheia de caixinha, ó. Apesar dela não ter um cheiro muito agradável, eu acho ela linda. Aqui vai dar mais, ó. Então tá aí, ó. Coelogene flácida. Tive uma ideia. Quero ver se vai dar certo. Prendi meu cabelo aqui. Já molhei minhas orquídeas. Tem orquídea florida lá atrás. Eu não tinha nem visto. Depois eu mostro. Prendi meu cabelo aqui. Prendi meu cabelo. Se inscreva no canal 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 E daquele lá Opa, tá ventando Ali, sabe? Mas Eu amei Vai ficar muito mais fácil pra limpar Porque eu vou varrer a brita Aí sempre sai alguma brita Vai dar mais umidade ainda Depois eu quero ver se eu coloco alguma coisa Beirando ali assim, ó Vou ver depois Mas eu amei Ficou perfeito Até que enfim terminei Coloquei o sofazinho aqui de volta Coloquei essa planta aqui Que ela tava lá no orquidário Passei ela pra cá Aqui tá o móvel da Carol, tá? Que eu vou terminar Olha só Tudo limpinho A minha cera acabou A minha cera acabou Eu fui no supermercado E não lembrei de comprar Gente, eu tô encantada Com o meu orquidário Olha como é que ficou bacana Ficou mais arrumado Vocês sabem, né? Que eu sou chata Eu gosto de tudo arrumadinho E depois eu vou ver O que é que eu vou colocar ali, ó Tá vendo? Eu tinha que ter mais pedra branca Vou ver se eu compro um saco E coloco ali, ó Rente a madeira Que eu acho que vai ficar bacana Coloquei essa mesa aqui Dei uma espalhada aqui nas plantas E esse vaso aqui Tava ali na beirada Mas como eu gosto de simetria Ele é de cimento Então deixa eu virar aqui Ó, esse vaso aqui Tava aqui, ó Só que ele é diferente Ele é de cimento Então eu coloquei ele no meio De um lado tem o pau d'água Com madracena Do outro lado também E só nas pontas Que ficaram plantas diferentes Mas não tem problema Ficou bem melhor Mais espalhado E aquela mesa com cadeira ali Achei que deu todo um charme Depois eu vou colocar um vaso De planta ali Mas eu tenho que ver Uma planta que aguenta sol, né? Mas é isso, gente Olha Tô amando Essa limpeza que eu dei aqui Tava precisando, viu? Tava muito sujo Sabe quando você faz uma coisa Que você fica apaixonada? Tô apaixonada pelo meu quintal Ai, gente Tô tão gostoso Ah, coloquei dendobrim aqui, ó Aproveitar que ele tá florido E ele fica no sol pleno Vou ver se eu consigo comprar florido Pra colocar aqui Pra enfeitar Ai, que beleza E essa grama sintética aqui Vai segurar mais umidade no meu orquidário Ai, gente, tô apaixonada Ai, gente, tô apaixonada Tá, gente, ó Eu vou ficando por aqui, tá? Vocês tão vendo aqui o abacaxi? Pois é Pra mim furar aqui, ó Mas hoje eu já mexi no quintal Gente, eu tô morta Por quê? Além desse calor Eu acordei 5 pra 6 da manhã Sabe quando você abre o olho? Ai, já tava claro E fui no banheiro E não consegui dormir mais Então acordei muito cedo E já tá tudo no lugar Meu quintal Que era a minha maior preocupação Já tá limpinho E depois do almoço Vou deitar um pouquinho com o Lucas Vou ver se ele vai dormir Se ele dormir Até que tira um cochilo E o próximo artesanato Nem é artesanato, né? Eu quero colocar os abacaxis aqui Eu preciso furar a parede E fazer aquele Aquela gancheira lá do quarto Que eu mostrei no último vídeo Eu vou ver se eu faço Amanhã eu mostro pra vocês Então eu vou ficando por aqui, tá? Já gravei bastante aí Como eu tô gravando todo dia, gente Não precisa ficar muito longo E eu vi que eu gravei bastante Mas muita coisa foi em câmera rápida Então eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Amanhã eu tô de volta Tchau